Olha só o nível de formandos que está vindo nessa nova safra aqui, né? Resultado da era PT Rapaz, presta atenção Os caras estão formando em um dos cursos mais concorridos do Brasil mais difíceis, cara Que é a engenharia Olha aqui o canudo Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Formandes Formandes 2021 A formatura da USP tem canudo de linguagem neutra, vamos lá Os alunos da Comissão de Formatura Politécnica da Universidade de São Paulo Decidiram utilizar em sua colação de grau festiva um canudo com a inscrição Formandes 2021 Cara, olha, eu não tenho mais nem vontade de ler E esses são os nossos formandos, cara É brincadeira? São as pessoas aí que serão engenheiros, velho O grupo organiza palestra com o grupo, eu não posso falar o nome aqui da sigla, mas é os Pai de Pet Deu início recentemente ao projeto Banheiro para Todes Que tenta normalizar o uso de banheiro da Poli De acordo com a orientação pessoal do estudante Cara, você que tem filha Irmão, não existe lei no mundo Nem na minha cidade, nem no meu estado, nem no Brasil, nem no planeta Terra Que faça eu compreender, eu entender e aceitar que a minha filha esteja no banheiro e me entre um marmanjão Põe a manjuba para fora e urine do lado dela Não tem lei no mundo que me faça aceitar isso Isso porque eu não tenho filha, cara Mas eu já tomo as dores aí de quem tem A linguagem neutra, chamada também de linguagem não binária Faz parte das demandas dos ativismos que tem aqui Comprar o polo aí, dessa galera Que quer neutralização da língua Com abolição de gênero feminino e masculino no idioma Para isso propõe a criação de novas palavras Como Todd Menino e Elu Elix Elix, eu não sei o que é Elix Eu não sei o que é Elix, bicho A medida que teria como objetivo Incluir pessoas que Autodeclararam, se autodeclaram binárias Ou seja, que não reconhece nem como mulher nem como homem E não se reconhece como nada Mas quer mudar a língua portuguesa Rapaz, esses aqui são os formandos É o resultado da geração petista É isso aí, cara E graças a Deus ainda estamos aqui Confrontando, recebendo ameaças Pegando nossos celularzinhos Porque ainda temos a internet Rapaz O dia que a internet sumir Sinceramente Estamos à mercê desse povo aqui É que não é minha área em engenharia Mas eu duvido Mas eu duvido Eu não ter entrado na justiça Para que não seja colocado Essa linguagem neutra No canudo Se caso eu estivesse nessa formatura aí Ah, dá licença, rapaz Não quero nem saber o que eles vão fazer com esse canudo depois Fica aí a A imaginação de cada um Pessoal Vou ficando por aqui Deixa o seu comentário aqui embaixo O que você acha disso aqui Imagina só os formandos, bicho A nova safra de formandos, cara Que está saindo É brincadeira, meu irmão O joinha macetoso Para fortalecer nosso trabalho E se quiser ver um lugar Que é hostil É lá no meu Twitter Essa galera aqui Não dura duas palavrinhas comigo Que já me bloqueia Já me manda para aquele lugar Porque eles não aguentam a verdade E lá no Twitter Eu estou falando a verdade Doa quem doer Inclusive o link estará fixado Aqui nos comentários Beleza? E o conflito na Ucrânia Não acabou Caso queira ficar enterado do conflito É lá no meu Telegram Chamado Renato Underline Taroto É aquilo que eu falo, meu irmão Se você é pai de pet Ou comprou um polo Ou fala formandos Nem apareça lá Porque vai magoar o seu coraçãozinho Beleza? Vou ficando por aqui O joinha macetoso Para fortalecer nosso trabalho Me ajude no compartilhamento O meu nome é Renato Tarouque É Tarouco É Tarouco com O Com O Tarouco, velho